Leva o meu coração Não deixar que eu compre o meu divão Leva o meu coração Leva o meu coração Não deixar o vazio do meu peito Não deixar... Deixa que eu compre o meu cheiro E peso, no amor seco Mergulhei sem razão na fé Quando o barco desandou E chamar um camaré Mas a vida sabe irritar Quando o estilo é melhor assim Quando menos esperar Outra rosa já nasce no jardim É o meu coração, é o meu coração É o que já é seu por direito Deixa o vazio do meu peito Deixa, deixa que eu completo o meu jeito É o meu coração, é o meu coração É o que já é seu por direito Deixa o vazio do meu peito Deixa, deixa que eu completo o meu jeito É o meu coração, é o meu coração Sou livre, sou doido Ninguém respeita a dor Tudo no seu tempo acaba o seu amor Bom é ser feliz, cantar e passar bem Bom é ver que o sonho faz o novo bem Mas a vida sabe irritar Quando o estilo é melhor assim Quando menos esperar Outra rosa já nasce no jardim É o meu coração, é o meu coração 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 Obrigada.